Programa Revista Rural, um oferecimento. Bradesco, entre nós você vem primeiro. Branco, a força que o Brasil precisa. Família Randap, nossa maior tradição é evoluir sempre. CRV, Better Calls, Better Life. Olá, que bom ver você aqui novamente. Olha, o programa de hoje está realmente especial, com muita coisa bonita e interessante para ver. Confira só. É hora de plantar e lucrar com o pepino. Nova variedade de braquiária vai bem no centro-oeste. Fontes de energia alternativa ganham espaço no agronegócio. E um shot animado em clima de São João. Começa agora para todo o Brasil o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Seja na salada ou em forma de picles, o pepino é um produto que tem boa aceitação na mesa do brasileiro. E com o manejo certo, pode ser uma cultura bem lucrativa. Seja para a beleza, medicina ou nutrição, o pepino apresenta importante valor econômico e social. E apesar de ser apreciado por todos os cantos do Brasil, são as regiões sul e sudeste do país as maiores produtoras do fruto. Principalmente com a finalidade industrial, que através do manejo adequado, resulta em qualidade e rentabilidade. As regiões produtoras no Brasil maiores são Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E Minas Gerais, norte de Minas Gerais. O ideal é você plantar, o período de plantio é o período que seja um período quente e que evite as maiores precipitações nas regiões. Então a gente pede para não plantar naquele período que é de muita chuva. Então, fora isso, é fugindo do frio e de muita chuva, ele vai bem. Então nessas regiões é plantada basicamente na época seca do ano e época quente. Pepino, como toda curcubitácea, ela não gosta do frio. Ela trava, cai a produção, a planta não se desenvolve. Então a curcubitácea tem que estar ligada sempre ao calor. Quanto maior calor, maior desenvolvimento, maior produção. O sistema de estufa garante proteção ao cultivo e plantio o ano todo. Ainda assim, os pepinos se desenvolvem bem em campos abertos. Aqui a gente está em um ambiente de estufa, mas no Brasil 90% das áreas é campo aberto. A grande parte das indústrias, como é área extensiva, não são áreas pequenas, então é feita em campo aberto. Devido a estufa, é lógico, você vai ter uma qualidade na estufa, mas é um sistema caro, né? Então que onera muito a cultura. Então como são áreas extensivas, acaba que a grande maioria dos plantios é campo aberto. A gente indica solos de textura mediana, não muito argiloso, para não reter tanta água, que tem solos profundos, principalmente um latossolo vermelho, que tem uma boa quantidade de matéria orgânica, para também não secar demais o solo quando for plantado. Então tem uma vida micro-herberiana ideal, ali que possa as raízes se desenvolver muito bem. Então é um solo que a gente indica, principalmente, como o pepino, no geral, o pepino conserva, eles não têm resistência à nematóide, a gente indica ainda, nos primeiros plantios, o ideal que seja em cima de áreas que foram plantios de braquiária, de gramínea e braquiária, porque já é uma garantia que você não tenha problema com nematóides nessa cultura, que a braquiária controla essa infestação de nematóides no solo. Por se tratar de um vegetal rico em água, além de disponibilizar o solo adequado para o cultivo, a atenção com a irrigação é crucial. No pepino para a indústria, o pepino conserva, praticamente todas as áreas que eu acompanho são no sistema de gotejo. É um material muito exigente em água, o pepino em si, a base dele é água. Então é uma cultura muito exigente em água. Então, como é uma forma de economizar a água, o gotejo é o sistema que mais dá certo para essa cultura. Além de fornecer a água, você pode fazer a fértil irrigação nesse sistema. Então você economiza na mão de obra também, porque vai além da água, vai o nutriente para fornecer a planta. Quanto maior o pepino, menos crocância. Por isso, a principal característica do produto indústria é a colheita precoce. Além disso, o formato mais cilíndrico e a boa quantidade de espinhos são avaliados. A colheita do pepino para a indústria, as indústrias trabalham com um limite, geralmente, de 6,5 a 7 de comprimento. Esse é o limite que as indústrias têm buscado. É o ideal para eles, para o processamento. É o padrão do mercado brasileiro. Uma outra característica em relação ao pepino é se as indústrias trabalham uma relação que para eles é muito interessante, que é uma relação chamada de 3 para 1, que é a relação de comprimento e largura. Então você vai ter aqui, comprimento vezes largura, 3 para 1. Por que essa relação para as indústrias é muito importante? Porque hoje o envase do vidro é mecanizado. Se ele for comprido e fino, o pepino, se ele cair em pé, ele não entra dentro da boca do vidro. E se ele for comprido e fino. Se ele for curto e grosso, ele vai encher o vidro, mas não vai dar o peso drenado, que também no rótulo tem que estar especificado esse peso drenado. Então, essa relação de 3 para 1 no pepino, para a indústria, é muito procurada e é muito importante. Desenvolvidos para garantir produtividade e rusticidade, os pepinos híbridos são resistentes às principais pragas. Não é à toa que uma das variedades foi nomeada de guerreiro. O nome veio a calhar, porque ele é multivírus e tem a tolerância humilde, que hoje também é uma das principais doenças no pepino. Você vê pela folha dele, que ele é um verde mais escuro do que os demais, é uma folha mais coreácea, que a gente fala, mais dura, mais rígida. Você vê até as testemunhas aqui no calor, a folha já dobrou, então é uma folha mais macia. E aí você vê que ele está com a folha mais ereta e mais coreácea. Quanto mais dura a folha, mais difícil do fungo ou bactéria inocular essa folha. Então, por isso, ele tem uma sanidade superior aos outros materiais. Uma nova variedade de braquiária desenvolvida pela Embrapa vem mostrando excelentes resultados nas condições de passejo do Brasil Central. A nova braquiária BRS Integra é fruto da parceria entre a Embrapa e a Unipasto e vem do Programa de Melhoramento Genético, que visa disponibilizar aos agricultores uma cultivar forrageira de alta qualidade. Como principal meio de utilização, o produtor terá a produção de palhada nos sistemas integrados de cultivo envolvendo o sistema ILPF. O material tem uma altura aproximada de 80 a 110 centímetros. São plantas vigorosas. Tem um porte mais ereto e mais homogêneo do que a cultivar Kennedy. As plantas, as folhas são arqueadas, elas são eretas, arqueadas no terço superior. Elas apresentam uma menor pilosidade do que as plantas da cultivar Kennedy. Mas, basicamente, o que diferencia o material é que ele apresenta uma maior rebrota, um maior perfilhamento tanto basal quanto aéreo. E o diferencial maior é justamente na época do outono-inverno, onde ela apresenta uma maior produtividade de forragem, forragem total, e também uma maior produtividade de folhas. Nos testes a campo, a braquiária foi instalada tardiamente, no mês de março, em duas unidades de observação no estado de Mato Grosso. Como primeiros resultados, por conta de haver ainda chuva no local, ela se estabeleceu muito bem. Em comparação com a rosiziense comum, ela não teve rosiziense, e também fizemos a avaliação na fazenda pontal junto com a Piatã, ela não teve muita diferença na questão de fechamento, de pegamento inicial, apesar dela parecer um pouco mais vigorosa na fase inicial do que a rosiziense comum. Mas elas se portaram da mesma forma até o ponto de 60, 55 a 60 dias. O fato de se manter ereta por mais tempo do que as outras braquiárias, de fato chama a atenção dos pesquisadores. E é um ponto positivo para quem utiliza a variedade no campo. A rosiziense acama muito rápido, e isso prejudica o pastejo dos animais, a eficiência de pastejo dos animais, e a integra permanecendo em pé fica um pouco melhor. Mesmo os animais passando por ela, como em Sorriso, por exemplo, que o gado entrou um pouco mais tarde, com mais de 90 dias, ela ainda permaneceu em pé, e o gado pastejando, usando mais aquelas plantas do que com a outra rosiziense acamada. Uma das grandes diferenças é essa. Uma das outras diferenças notadas foi em relação à rebrota. Nas primeiras chuvas, onde se tirou o gado para a dissecação da soja, houve uma rebrota mais rápida do que a comum, favorecendo quem faz o pastejo no mês de outubro, considerado período inicial das águas. Outra grande vantagem que eu vejo, apesar de a gente usar a mesma dose de herbicida, e as duas se portarem da mesma forma, na supressão dessa massa, depois de aplicado o herbicida, a massa da BRS Integra se mantém um pouco mais tempo no solo, e na época do plantio, protegendo mais o solo dessa maneira. Já em relação ao consórcio com outras plantas de cobertura, nos ensaios realizados com o milho, a Integra se portou da mesma forma. Um detalhe que no meio do milho, ela mesmo aplicando o herbicida, o atrazine, para segurar um pouco a evolução, ela teve um crescimento muito rápido, nas mesmas taxas de semeadura da mesma da Kennedy. E se for melhor esperar mais? E se eu estiver sonhando alto demais? E se o mundo nunca mais voltar ao normal? Em momentos como este, podemos acreditar que não somos bons o suficiente, mas ninguém é bom o tempo todo. É por isso que queremos ser bons quando você precisa. Com apoio do tamanho certo, na hora e do jeito que você quer. Porque entre nós, você vem primeiro. Quando o assunto é proteção da sua lavoura, confie na família Randap. Nós acreditamos que evoluir é fundamental, e que tradição é estar no mercado há mais de 40 anos, e investir em inovação para proporcionar a sua tranquilidade. É por isso que quando o assunto é herbicida, Randap é a primeira marca que vem à mente dos agricultores. Família Randap. Nossa maior tradição é evoluir sempre. A demanda por energia é grande na atividade agropecuária. Assim, fontes limpas e renováveis vêm ganhando cada vez mais espaço e importância no país. O agro-brasileiro passa por um momento de escassez das fontes tradicionais de energia. Para se ter ideia, o setor requisita pelo menos 16% de toda a energia produzida no país. E por ser pujante na economia nacional, a área agrícola vê nas novas fontes alternativas, como energia solar, por exemplo, uma nova opção. A gente tem hoje cerca de 25 mil pivôs de irrigação que requerem energia e água. E se nós pudéssemos abastecer esses pivôs de energia, a nossa capacidade produtiva no mínimo dobraria, e a gente teria um setor com muito mais presença e pujança no PIB brasileiro, que hoje já é de 28%. Quando a gente fala de pivô ou até irrigação como um todo, por alagamento, você tem arroz, você tem o milho, você tem a soja, você tem o café, você tem o próprio fumo, que o Brasil é um grande produtor. E são todas culturas que o Brasil exporta muito. Se a gente pegar os dez produtos mais exportados pelo Brasil no último ano, seis deles vendem o agronegócio. Atualmente, o Brasil gasta em média por ano 32 bilhões de reais em subsídios energéticos. Para se ter ideia, com as variações anuais, na última década a conta chega aos quase 200 bilhões. Com isso, o investimento em energia solar pode permitir que os custos sejam menores. Mas é preciso ter paciência para se obter o retorno. Hoje, 16% de praticamente tudo que se vende de energia solar se vende para o agro. Se nós temos hoje 10 gigas instalados em geração distribuída, pelo menos 1,6 gigas está num agronegócio. Culturalmente, o Brasil não tem um pensamento como os países mais desenvolvidos, que analisam o payback. O brasileiro quer um payback de um ano, e isso não existe. Se nós verificarmos que uma usina solar tem uma garantia de geração de 25 anos, uma vida útil de 40 anos, e que o investimento se pague em 4, isso é muito bom. Então, ao longo da vida útil, a energia cai para menos de 15 centavos o kWh, o que é muito importante. Hoje, a Selecta 13, um investimento em solar com que você deixa de gastar é como se o seu dinheiro rendesse de 18% a 22% ao ano, ou seja, é muito mais alto que a Selic, que está 13,75% hoje. Em relação ao retorno de investimento, é muito gratificante. Tendo a possibilidade de utilizar a safra como moeda de pagamento pelo investimento feito em placas solares, o tamanho das áreas que o produtor possui independe para a utilização das novas fontes de energia. Vamos pegar três aplicações, pivô, secador e granja. Um pivô médio, ele vai ter uma necessidade de uma planta de 600 a 800 kW pico, que vai requerer cerca de 8 mil metros quadrados, o que não é nada para uma área de calcinha do pivô. Você pode colocar ali na calcinha do pivô, isso aí que está tranquilo. Quando eu falo de secador, ele vai requerer uma planta também de 800 a 900 kW, também 10 mil metros quadrados, o que para uma área de agronegócio não é nada. Para um aviário, um aviário ele requer uma potência instalada de cerca de 75 kW pico. Isso vai dar aí, vamos lá, 100 metros quadrados de área. Então, em termos de área, quando eu comparo com agronegócio não é nada. E quando, vamos falar das granjas, a gente tem mais de 120 mil aviários no país. E é impressionante o desconhecimento ainda da maior parte deles, da maior parte dos secadores, do uso da energia solar, o quão rentável isso pode ser para o agricultor rural. Com cerca de 3,9 milhões de produtores familiares, com renda média de 2.500 reais por mês no Brasil, os programas de energia alternativa podem significar uma elevação nos ganhos desta área. Agora, pense o seguinte, se houvesse um programa que permitisse que o agricultor familiar pudesse, através de parceria com empresas, instalar uma usina de energia solar em sua propriedade de 75 kW pico, e isso fosse remunerado, ele alugasse essa terra por cerca de 600 reais, isso aumentaria sua renda em 35%. Então, acho que é muito importante olhar para a agricultura familiar, olhar para essas práticas de ESG, que não tem apenas a ver com energia limpa, mas tem a ver também com a questão social, de aumentar a renda das famílias e do produtor rural. Então, acho que é uma grande saída para o agronegócio. Mecanização no plantio é sempre uma coisa bonita de se ver, não é mesmo? E aí, vamos produzir semente de abóbora? É pra já! Olha que técnica legal para evitar o esmagamento da lavoura! Na estrada, existe uma família que você pode enfiar. A nova família de extra pesados Volkswagen tem a força que você precisa. A melhor rede de concessionárias do país. A qualidade e confiança que só uma gigante da indústria poderia oferecer. E o conforto e segurança que cuidam de você a cada quilômetro. Nova família de extra pesados da Volkswagen Caminhões e ônibus. Novos gigantes Volkswagen, submetida para o seu negócio. Volkswagen. Programa Revista Rural, um oferecimento. Novos gigantes Volkswagen, submetida para o seu negócio. Pioneer, feitos para crescer. Tortuga, uma marca DSM. Singenta e você, inovando e conectando o agro. Pioneiros são aqueles que abriram caminhos. e hoje passam os ensinamentos para quem está determinado a continuar. O passado, o presente e o futuro fazem parte de nós. Um novo tempo se abre e novamente chegaremos onde ninguém nunca esteve antes. Afinal, somos pioneiros. Com coragem em todos os tempos. O governo anunciou esta semana o novo Plano Safra 2022-2023. O montante de recursos é 36% maior que o plano anterior. O governo federal anunciou esta semana o novo Plano Safra 2022-2023. Com créditos de R$ 340 bilhões, o montante representa um aumento de 36% no volume de crédito rural em relação à safra anterior. Para financiar o custeio e comercialização, foram destinados R$ 246 bilhões, um aumento de 39%. Já os recursos para investimentos aumentaram 29% na mesma comparação, totalizando R$ 94,6 bilhões. A safra 2022-2023, que anunciamos hoje, é mais uma entrega condizente com o papel desempenhado pelo agro no nosso país. Em um cenário extremamente desafiador, ainda sob os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19, agora somada às consequências do conflito na Europa, estamos lançando um Plano Safra capaz de atender aos diversos segmentos do agro e atento ao compromisso, ministro Guedes, do governo e da sociedade com a responsabilidade fiscal. Um Plano Safra com valor muito expressivo, R$ 341 bilhões diante de R$ 252 bilhões na safra passada e com taxas de juros compatíveis e inferiores às taxas de mercados, inferiores até à Selic. Um plano que prioriza a agricultura familiar, os pequenos e médios produtores, as linhas de créditos para projetos de sustentabilidade ambiental e a ampliação do armazenamento nas propriedades rurais. Presente à cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro enalteceu a importância do setor, não apenas para a economia brasileira, mas para ajudar a combater a fome em todo o planeta. O nosso agro, de vez em quando, criticado, mas tão essencial a todos nós. Vejo como outros países estão se comportando nessa questão, como a Europa, 20% de terra para repouso, deixou de ter. Matas ciliares, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente voa, nos Estados Unidos, voa Europa, e a gente não vê manchas verdes lá embaixo, coisa rara. Bem, como não vemos mata ciliar? É um sinal que o Brasil é um exemplo para o mundo na questão do agronegócio. A Embrapa também foi lembrada, como pilar importante nesse desenvolvimento da ciência e tecnologia de produção no campo. A Embrapa é uma gigante, desde quando nasceu lá atrás, no governo militar. E a Embrapa agora, com novas tecnologias, com estudo, com dedicação dos seus servidores, já começa a plantar e colher trigo em regiões nunca antipensadas, tendo em vista, obviamente, a questão climática da região. Temos um milhão de hectares em Alvorema pronto para produzir trigo, via, obviamente, irrigação. Bem como o centro-oeste. Não se pensava, no passado, trigo nessa região. Como lá atrás, antes de aulas de polinério, não se pensava nesse grande cerrado, nesse centro-oeste brasileiro. E hoje, a potência do agro, em especial do trigo, se encontra nessa região. A ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também foi alvo de várias homenagens. Tereza, uma satisfação tê-la conhecida, tê-la como colega no Parlamento. Você ser indicada pela bancada da Agricultura para integrar o nosso ministério. E quando te viu a primeira vez a pequena, grande Tereza Cristina, a gente sabia que ela era gigante, mas não tanto quanto revelou ser ao longo desses três anos à frente do ministério. E a gente espera vê-la, oportunamente, promovida de deputado, a senadora da República. Que tal um shot animado para alegrar o dia? É isso aí, mais uma delícia de música ao som da viola. Começando mais um Papo de Violeiro, na Revista Rural, aqui é a Orquestra Paulistana de Alacaipira. E hoje, dando sequência às festas juninas e julinas, vamos lembrar um pouquinho do Nordeste, né? Vamos fazer um shot. Tem aqui os compositores, a gente sempre gosta de ressaltar os compositores, vamos fazer, esperando na janela, é de Manuca Almeida, Raimundinho do Acordeão e Targino Gondim. E quem ama, cuida do grande compositor Flávio Leandro. Vamos nós! E aí Se inscreva no canal 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 Jacto, novos tempos Novas soluções E corteva, pastagem A natureza